A cada nova produção a Blue House tá usando mais e mais E Five Nights at Freddy's é um exemplo disso Já que esse filme é baseado numa franquia de jogos muito popular entre os adolescentes Que a cada ano ali foi crescendo o número de fãs E adaptar um game como esse pras telonas não é uma tarefa fácil E eu até conversei com o Jason Blum e com a Emma Tami Que são aí o produtor e a diretora do filme sobre isso Se você não viu o vídeo da entrevista, depois vê já tá bem legal E hoje eu vou trazer uma nova pergunta dessa entrevista Então fica aí no vídeo porque daqui a pouco a Emma Tami, que é a diretora, vai falar um pouco dos animatrônicos E também vou conversar sobre a classificação indicativa do filme pra 14 anos Será que isso foi um empecilho? Já que o jogo também tem a mesma classificação Porém, será que a Emma conseguiu tirar leite de pedra e fazer um filme de terror que funcionasse bem? Será que o filme vai agradar os fãs mais fervorosos dessa franquia? E será que o filme vai agradar o público geral que não conhece essa história maluca sobre os animatrônicos? E eu tenho muita coisa pra falar sobre esse filme sem spoilers Mas depois eu também vou fazer um vídeo com spoilers com uma participação especial Pra conversar um pouco mais sobre o filme E também vou trazer uma pergunta da entrevista sobre o final, sobre a reviravolta Onde o Jason Blum e a Emma Tami deram risada sobre a minha pergunta E eu fiquei muito feliz porque era o que eu queria deles E a resposta foi maravilhosa E é claro, antes de começar o vídeo, já deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes E comenta lá embaixo se você preferir assistir Five Nights at Freddy's Pesadelos sem fim nos cinemas, coloca lá Quando eu vi o primeiro trailer de FNAF, eu não sabia muito bem sobre o que o filme falava Eu simplesmente tava ali tentando entender sobre o que seria esse filme Tanto que eu dei um Google, descobri um pouco mais sobre a história E quando eu recebi a oportunidade de entrevistar o Jason e a Emma Aí que eu fui até procurar gameplays pra saber como que era a jogabilidade O que rolava no jogo Então eu emergi realmente nesse mundo de FNAF E os jogos até que me pareceram bem divertidos E eu fiquei com vontade de jogar Parece que eles dão medo, né? Com aqueles animatrônicos possuídos Então a atmosfera do jogo parecia muito amedrontadora E eu gostei Tanto que eu fiquei empolgado pra ver o filme Fiquei mais empolgado pra saber como que a diretora e os rotanistas Conseguiriam adaptar essa história maluca pras telonas Pra fazer um filme que funcione pros fãs e também pro público geral E na trama aqui do filme nós conhecemos o Mike O jovem problemático que cuida da sua irmã de 10 anos, a Abby E ele é constantemente assombrado pelo desaparecimento não resolvido do seu irmão mais novo Que sumiu há mais de uma década E o Mike foi demitido do seu emprego de segurança de shopping ali Depois de cometer uma gafe E ele precisa de um novo emprego pra manter a custódia da Abby Já que a sua tia maluca quer ficar com essa menina E ele não quer deixar ela com a tia E ela também não quer ficar com a tia Mas eis que então o Mike concorda em assumir um cargo de segurança noturno Em um restaurante temático abandonado chamado Fred Faz Beer Pizzaria Porém o trabalho de guarda noturno não sai como esperado Já que meia noite Os animatrônicos daquele local Fred, Bonnie, Chica e Foxy Começam a zanzar ali pelo restaurante Procurando vítimas desavisadas Mas ainda bem que a policial Vanessa Shelley Avisa o Mike sobre os animatrônicos possuídos por criancinhas maléficas E ele fica ali ligeiro sobre esses tais animatrônicos E já deu pra notar que a premissa do filme é bem maluca Bem desconcertante Bem fora da caixinha né Entretanto é essa premissa maluca Que deixa os fãs dessa franquia tão sedentes por ela Tanto que eu conversei com alguns fãs da franquia de jogos Pra saber o porquê eles gostam tanto aí de Five Nights at Freddy's E a maioria deles me respondeu que eles gostam por causa do terror e dos mistérios Até quero saber, se você é fã da franquia coloca nos comentários o porquê você gosta tanto dos jogos Alguns jogadores até foram me falando que as teorias que eles criaram ao longo dos anos Que ele joga faz muito tempo, desde criança Foi uma coisa que ele não esperava gostar tanto De criar teorias Ele virou basicamente um fanfiqueiro Outros falaram que gostava da jogabilidade E da forma com que o jogo construiu um bom terror E que assim, os jogos procrastinaram muito pra dar uma resposta concreta sobre o que tava rolando na pizzaria E em outras locações que vão aparecendo nos próximos jogos Não vou me estender nisso até porque tem algumas coisas que as pessoas me falaram que eu também não entendi muito bem Mas eu percebi que os fãs dessa franquia são muito calorosos I played a ton of video games as a kid And then less so as an adult I started playing Freddy's once Jason called me and told me about the development of the project And then I got to it and it was so much fun and really really compelling and really really addictive And also it felt very cinematic, I was like this is such a great idea to adapt into a movie So I was immediately excited to dive into the lore of the franchise Which is so expansive and really never ending And it was awesome to get to learn about the world through this E olhando por esse lado eu até fico pensando que o filme quis criar a mesma maluquice dos jogos Porque tem tanta coisa sendo abordada aqui no filme que não se conecta a nada E que parece um grande mistério que vai ser desenrolado em um próximo filme Que você fica meio perdido ali, sabe? E também a trama mistura o lado humano com o lado sobrenatural E fica com esse meio termo aí surreal que vai deixar alguns espectadores mais leigos Meio perdidos ali no que tá rolando, onde tudo isso vai acabar Tanto que eu acho que quem nunca jogou vai ficar meio confuso e não vai aproveitar 100% da maluquice que o filme quer te proporcionar E até mesmo quem jogou e já cresceu e tipo for mais adulto e consome filmes um pouco mais pesados Também vai sentir aí uma defasagem nesse filme Tanto que se você não jogou eu te recomendaria fazer uma pesquisa antes de ver o filme Talvez você entenda um pouco mais do que ele quer te proporcionar Até porque você vai notar que a história aqui introduz muitas subtramas ao mesmo tempo E todas parecem bem desconexas umas das outras E mesmo que algumas se interliguem lá no final Ainda assim são tramas bem confusas de serem entendidas Tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo Você até pode tentar entender o conceito geral do que você tá vendo Mas eu duvido você realmente compreender sem ter lido previamente um pouco sobre a história do jogo E não é uma história simples igual você imagina E se você quiser assistir o filme só pelas mortes ali dos animatrônicos Sintem dizer que as mortes não são tão expositivas Já que o filme tem uma classe com a ser indicativa de 14 anos Então a diretora teve que se desdobrar pra fazer cenas ali assustadoras Sem ter sangue, sem ter a cena acontecendo mesmo A Emma Thame teve que tirar a leite de pedra pra essas cenas de morte Elas tem cortes bem bruscos, elas ficam subjetivas pra você imaginar E os jumpscares dificilmente funcionam bem Tristemente eu falo isso porque eu não queria falar mais Os jumpscares não funcionam tão bem Talvez funcione pra uma criança de 14 anos Mas eu que tenho 25, não me assustou em momento algum Tem uma cena ou outra que funciona bem porque ela é tensa Ela tem um suspense psicológico que acaba te envolvendo Aqui o Mike tá se escondendo do Fred e dos outros animatrônicos E ele tenta ali meio que contornar esses animatrônicos pra salvar a Abby Essa cena consegue ser boa Mas é uma das poucas cenas que realmente te deixam tenso durante o filme Até a cena de ataque inicial quando invadem ali, né, a pizzaria pra destruir tudo É mais fofinha do que assustadora Eu queria abraçar os animatrônicos, eu não sentia medo deles Tanto que assim, eu preciso elogiar esses tais animatrônicos Porque o design de produção deles é fantástico A pessoa que projetou eles arrasou demais E como sempre eu digo, admira efeitos práticos E aqui o Departamento de Artes fez um trabalho fenomenal que merece meus elogios Todos os trajes dos animatrônicos eram assustadoramente bem feitos E eu vou até deixar agora uma parte da entrevista Onde a diretora fala sobre esses tais animatrônicos, vocês vão gostar Oh, ótimo, isso é ótimo de ouvir Nós trabalhamos com Jim Henson's Creature Shop para trazer esses animatrônicos To life, which was an incredible partnership And they were so excited to be able to take this amazing, you know, intellectual property And bring it to life for a really active fan base that has been wanting this movie for so long So they were bringing their incredible craftsmanship and talents to the table for this one And we were so lucky for it Then after the design and build period, we were all, you know, working together To figure out how best to move each of the characters And evoke fear and at times, you know, even love between them And our younger character, Abby, who's a 10-year-old kid So, you know, they needed to be all these things at once And there was no better team to bring that to life than Jim Henson E, gente, eu até fico curioso pra saber o que passou na cabeça do criador dos jogos Do Scott Coulton, que tava envolvido aqui no projeto Pra ele aprovar esse roteiro Que, assim, não é ruim Mas é um roteiro fraco E ainda mais com o criador dos jogos Eles poderiam ter feito uma coisa muito maior Mas não, eles ficaram presos dentro dessa bolha Meio que acomodada E acabou saindo o que saiu Podiam ter feito uma coisa bem mais amarrada Uma coisa um pouquinho mais redonda Porém, foi um aranhado de coisa ali acontecendo Que não tinha sentido algum As coisas não iam pra algum lugar Elas paravam no meio, depois voltavam, depois ia, depois voltavam E, enfim, o roteiro não foi um dos mais certeiros Tanto que eu sinto que o filme acertou mais nas partes visuais Do que na própria história E eu até preciso elogiar o design daquela pizzaria Que é o cenário principal aqui do filme Tava tudo muito bem feito Até me dá uma sensação de nostalgia De quando os McDonald's eram enfeitados E tinham toda uma temática Então me fez voltar um pouquinho lá nos anos 2000 Quando o minimalismo ainda não existia E, de um modo geral, eu senti que FNAF É um filme pra você assistir com os amigos Dá boas risadas Todos podem se divertir juntos Porque é um filme que não se leva a sério Ele extrapola muito em algumas coisas Tem boas performances Josh Hutcherson tá ótimo no papel Matthew Lillard também Elizabeth Leo Eu acho que o elenco inteiro consegue entregar muito do necessário Não tem nem muito o que eu falar deles Porque os papéis também não exigiram tanto Porém, eles conseguem se encaixar dentro da proposta do filme É uma pena que o roteiro não faz eles entregarem mais do que eles poderiam Na verdade, eles sempre ficam muito dentro daquele conceito já abordado desde o começo E isso é limitador, né? Pra história dos personagens Mas eu sinto que os fãs vão curtir bastante a experiência do filme Principalmente por conta das inúmeras referências aos jogos E por conta também de algumas cenas filmadas em primeira pessoa Fazendo você ter a sensação que tá jogando na telona do cinema Então isso é muito legal Uma sensação muito diferente Então o público-alvo dos jogos Talvez se empolgue mais com o filme Do que o público que não conhece a história E eu também acho que esse é um estilo de filme de terror Pra pessoas que tão iniciando no gênero do terror Porque ele não é tão pesado Mas ainda assim ele se enquadra dentro do gênero Colocando ali pequenos sustos Coisas um pouco assustadoras A vibe do filme traz essa energia um pouquinho mais pesada, né? Mais sombria Entretanto, eu só reforço aqui Se você não conhece a história dos jogos Talvez você não curta muito a história do filme Mas eu sei, muita gente vai assistir o filme porque tem um apego emocional pelos jogos E também outras pessoas podem ir pelo Matthew Lillard Nosso eterno estúdio Pânico E tem uma referência de Pânico no filme que vocês talvez gostem Mas isso eu vou deixar pra falar no vídeo com spoilers Então aguardem E era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo de hoje Se você assistiram até essa parte Coloca um cupcake nos comentários pra saber quem veio até esse ponto Deixa o like que é muito importante pra eu saber que você curtiu o vídeo E se você é fã de Five Nights at Freddy's Pelo amor de Deus, não me massacre Por favor, que eu sei que vocês são uma gangue Que massacram pessoas Mas se você gostar do filme, tá tudo bem Eu já disse várias vezes que os fãs eu acho que vão gostar Tô com muito medo de ser linchado pelos fãs de Five Nights at Freddy's Mas me conta aí nos comentários a expectativa de vocês pro filme Se já assistiram, me conta o que vocês acharam E depois veja o meu vídeo com spoilers Veja a minha entrevista É isso Grande vídeo pra todos vocês Até o próximo vídeo E tchau, gente E tchau, gente E aí